O nosso colega, o deputado Carlos Zorrinho. As alterações climáticas são o maior desafio com o que a humanidade alguma vez foi confrontada. Fazemos face a um enorme desafio de mitigação, adaptação e proteção da biodiversidade. O consenso científico sobre estas prioridades é inquestionável, mas muitos põem em questão a evidência e retiram-se dos acordos multilaterais determinantes para a defesa do planeta. É neste contexto que António Guterres convocou-se a Meira da Ação Climática em Nova Iorque já na próxima semana, com o objetivo de encorajar os chefes de Estado a aumentar a sua contribuição para a redução de emissões. Na União Europeia fizemos-o desde a primeira hora. Somos a economia mundial que mais ambição tem demonstrado no combate às alterações climáticas, uma ambição reforçada pela nova Comissão. No mandato anterior, fiz parte da equipa de negociadores do Regulamento para a Governação da União da Energia. E conseguimos fechar um acordo forte e podemos agora ir ainda mais longe. O desafio da descarbonização é um desafio global. Não hesitemos em partilhar o que conseguimos no plano legislativo e sejamos rápidos a concretizar. Senhor Comissário, nós temos um plano. Temos 27 planos nacionais. Temos um plano da União Europeia. Concretizemos. Sr. Comissário Miguel Arias Canete ouviu o Parlamento. Tem agora a palavra para encerrar o nosso debate. Sr. Presidente, honorados e membros, agradeceram-nos por esta riqueza e engajada debate. Nós demonstramos...